Legal Uma das grandes motivações que eu tenho é a escultura Venho justamente dessa cidade, Jaipur Onde as mais famosas esculturas de toda a Índia são feitas Especialmente em mármore É uma técnica que remonta aos tempos antigos No qual se corta o mármore Visualiza-se o que será planejado ali E aos poucos, aquela pedra vai tomando uma forma Uma forma divina, maravilhosa Então hoje resolvi conversar com uma dessas pessoas Que tem uma dessas lojas de escultura aqui em Jaipur Tudo bem? Eu vim numa loja que eles fazem muita escultura em mármore Então eu estou aqui com uma das pessoas que organiza isso Vamos conversar um pouquinho com ele Tudo bem? Eu gostaria de perguntar primeiramente Da onde vem essa tradição de fazer as esculturas em mármore? Então, há mais de 100 anos Meus avós começaram a esculpir esses ídolos E eles faziam essa escultura de uma forma muito profissional E eles faziam esse processo de uma maneira bem manual Sem a utilização de qualquer tipo de maquinário E tudo isso para fazer a escultura perfeita Eles não tinham nenhum tipo de máquina Nenhum tipo de equipamento para isso E aí, depois de algum tempo O maquinário começou a vir E a qualidade também continuou aumentando Então, desde esse tempo Meus avós vêm fazendo esse tipo de trabalho Com uma excelentíssima qualidade E um excelentíssimo desenvolvimento também Então, meu tio trouxe essa loja De uma forma mais oficial Fazendo com que nós tivéssemos essa primeira loja Chamada Shideshwaremurti Uala Que significa A produção das formas Shideshwaremurti A palavra Sida Significa algo feito de uma forma muito perfeita Esse negócio da família começou exatamente em 1998 Então, aqui nós temos o local Onde temos as formas produzidas Mas também temos o local Onde esculpimos diretamente do mármore Então, a gente faz a escultura ali E depois traz aqui para fazer uma finalização Então, nessa segunda loja Nós fazemos toda a escultura E também a parte das joias Da vestimenta De como vai aparentar a deidade A morte Daí trazemos para cá Onde fazemos a exposição para nossos clientes Daí temos um próximo passo Que é enviar para outros países Mandar para diferentes locais Eu vi que todas as esculturas Têm um motivo religioso Você só produz esculturas com motivos religiosos Ou você produz também para outras finalidades Primeiramente, nós providenciamos Tudo que está relacionado à religiosidade Procuramos fazer tudo de acordo com o Sanatana Dharma Depois de tudo isso planejado E depois que a criatividade começa a se desenvolver Nós partimos para outros segmentos também Podemos fazer também algumas estátuas humanas Como de algum mestre De alguma grande personalidade Ou de um político Mas como nós seguimos os chastras Os livros védicos Procuramos mais fazer estátuas de deuses e deusas E esse é nosso principal segmento E o interessante é que Toda vez que nós começamos a fazer alguma escultura Sempre que começamos a fazer Pensamos primeiramente em fazer uma escultura de Ganesha Pois Ganesha abre todos os obstáculos Então, compartilhando a minha experiência Quando eu saí da escola e vim trabalhar com meus pais E o primeiro passo que eu tive que aprender É justamente fazer o estudo de esculpir Esculpir os deuses de uma forma perfeita Até mesmo porque se não temos uma escultura perfeita Não vale a pena nós tentarmos vendê-la Então nós começamos a fazer todos os cálculos Da forma, das joias principais Os movimentos que essas deidades estão Tudo isso para poder ter uma boa base apropriada Então, eu levei 5 anos para poder aprender Toda essa parte chástrica Também como a parte prática Para que não fique alguma coisa parada Alguma coisa chata Uma coisa sem vida Daí, quando eu comecei a entender Como fazer as coisas perfeitamente Meus pais autorizaram que eu abrisse meu próprio negócio E nós começamos o negócio em outras plataformas Começamos a ser aceitos por diferentes locais Diferentes cidades Diferentes civilizações Eu queria saber também Porque eu vejo que existem diferentes tipos de mármore Que são usados Você poderia comentar um pouco sobre a qualidade do mármore? Na verdade, no mercado Existem 2 a 4 tipos de mármore diferentes Mas uma cana mármore é o melhor Que é exatamente esse que nós usamos aqui Alguns nós fazemos uma cana mármore Mas também usamos o tribando mármore Então 90% das nossas esculturas São feitas nesse mármore de mais qualidade E 10% em mármore vietnamita Mas uma cana mármore Ele tem uma qualidade muito superior É 100% Ele tem uma qualidade única Não vai ter mudanças Não vai ter nenhum tipo de alteração Não tem quebras, danos É um que tem a melhor qualidade Esse mármore vem de diversos tipos de estudos E também é um mármore muito confortável de se trabalhar Então, se você compra uma estátua O melhor a se comprar é justamente numa cana Logicamente que existem outros mármore Que podem dar uma visão até mais bonita Que dura de 5 a 6 anos Mas depois desse prazo A qualidade decai de uma forma muito forte Por exemplo, quando você compara uma cana com o Vietnã Parece que o Vietnã é muito superior Mas depois de alguns estudos Mas depois de alguns estudos Por exemplo, se você pega o mármore do Vietnã E você faz um desenho nesse mármore com uma cor um pouquinho mais escura Uma tílaca de uma cor mais escura Quando você remove essa cor O mármore suga essa tinta e fica manchado O mármore fica sujo Quando você faz o mesmo processo numa cana Ele não absorve a tinta Ele não fica manchado Daí você pode fazer a bixeca Usar todos os elementos pra uma bixeca E esse mármore não vai ficar sujo Não vai manchar Dizem que o mármore do Vietnã Vietnã Com ele você pode fazer alguma coisa mais estilosa Mas eu também discordo disso Porque é uma coisa de demonstração Você não pode fazer a bixeca, o banho Você não pode fazer púdia, que é a adoração Então pra esse propósito usado nos templos O macana é o melhor Ele é a melhor opção do mercado Porque ele tem uma vida muito longa E ele passa essas boas características De uma forma muito fácil Quanto tempo uma pessoa tem que estudar Pra poder chegar nesse nível de perfeição De fazer os dedos Fazer o corpo De uma forma assim Tão bem feita quanto vocês fazem Esse negócio começou desde meus avós Meus avós eram muito profissionais com esse negócio Meu pai também aprendeu essa técnica E aprendeu a ser muito perfeccionista E meu pai passou todo esse ensinamento pra frente Mas a questão da qualidade do tempo É uma coisa que vem no dia a dia Ela vem pela prática e pelo trabalho constante Mas o que eu posso dizer é o seguinte Pra chegar nesse nível Tem que ser um trabalho constante, diário Um estudo a todo momento Pra poder conseguir tirar a verdadeira obra de arte É uma questão constante de estudo É um trabalho diário Ok, muito obrigado Muito obrigado E curte o canal Não esqueça de dar o joinha Tá bom?